Agora, é constrangedor que só aconteça por um lado. É arbitrário e violento conduzir coercitivamente um cidadão que nem réu é e nunca se negou a comparecer e esclarecer as coisas como ele mandou fazer com o Lula. É absolutamente criminoso, para além de arbitrário, divulgar conversas grampeadas do presidente da República. Nos Estados Unidos isso é crime punível com pena de morte. E aquilo evidentemente não foi um ato jurídico nem judicial, aquilo foi um ato político. Então, isto me fez desmerecer a confiança ou pelo menos a torcida que eu tenho para que esse jovem juiz siga dentro da lei, dos autos e não se encante com gravata borboleta para receber homenagens nos salões da grande burguesia brasileira e estrangeira.